Olá, você que fez o concurso para a Ronda do Quarteirão, queria dar alguma dica sobre o exame de saúde odontológica. Queria apresentar para vocês aqui em minhas mãos a radiografia panorâmica dos maxilares. A radiografia panorâmica dos maxilares, ela vai mostrar a arcada superior e a arcada inferior. E o laudo da radiografia panorâmica, ele vai descrever todos os problemas que você tem. Portanto, se você tem muitos problemas, você será reprovado no exame até que você faça todos os seus tratamentos. Portanto, queria te dar uma dica. Primeiro, vá ao seu dentista, veja quais as restaurações, quais as obturações, todo o tratamento, limpeza que tem para fazer. Faça esse tratamento primeiro, solicite que o seu dentista faça a solicitação de uma radiografia panorâmica e aí sim você terá um laudo limpo porque você já fez os tratamentos necessários. Se aparecer algum tratamento, serão poucos esses tratamentos e você vai resolver com mais facilidade. Portanto, a dica é, faça primeiro tratamento odontológico, posteriormente você vai fazer a radiografia panorâmica. Se tiver algum tratamento para fazer, você vai fazer. Se não, você vai voltar ao dentista e ele vai emitir um laudo dizendo que você está apto a assumir o concurso público num formulário específico. A nossa clínica, a Clínica Sorrindo, ela tem esse formulário específico. O nosso telefone é o 3478-0057 ou 3478-1222. Obrigado. Não perca tempo, venha para a Clínica Sorrindo. Aqui, na Avenida Sargento Hermínio, no Presidente Kennedy. O telefone 3478-1222 ou 3478-0057.